Em 1998, na cobertura do acidente envolvendo o ator Gerson Brenner, Sônia estava em frente ao hospital. Veja só como não foi nada fácil pra ela. Por favor, isso que vocês estão fazendo é um desrespeito com o público do Brasil inteiro, é um desrespeito com o SBT, é um desrespeito com a democracia da informação nesse país. Não se admite a esse tipo de coisa. Nós não estamos faltando com respeito com ninguém, apenas querendo levar a informação pra todo o Brasil. Não existe exclusividade numa hora dessa. Existe solidariedade, existe realmente fraternidade e apoio. Não se faz de uma coisa dessa que eu trabalho de nenhum profissional nesse país.